Tá com umas 300 pessoas no server. Nossa. Onde eu experimentei entrar no Mineplex 6h da manhã, tava com uns 8 mil pessoas, eu acho. Que isso, cara? 6h da manhã. 6h da manhã? Isso. Eu tinha acordado, falei, não, deixa eu ver ali o Mineplex, como é que tá. Eita, não matei ninguém? Porra, tô matando mais que acidente de trem, cara. Tava matando mais que acidente de trem na outra vez. Cê é doido, cara? Cá, minha gata. Essa risada é meio cabulosa, fi. É tipo uma... Tá madrão. É tipo uma alígna. Ixi Maria. Ah, não. Aê. E aí, tiozão. E aí, você também, tio. Nossa Senhora. Aí, ó. Pro... Pro Max tava falando que... Queria morrer caindo. Agora eu caí e matei. Hum. Acho que foi ontem. Foi antes de ontem. Tava jogando. Pô, eu queria morrer caindo. Matei um aqui no ar. Matei um lá em cima agora. Ah, 16 não. Calma aí, rapaz. Tem essa de calma não. Tem essa de calma não aqui. Que é... É violência. Que o sistema é bruto. Toma. Opa. Ah, não. Facilei. Toma. Ah, droga. Se eu não morro sozinho, morro com double kill também. Pô, é complicado. Ah, não, cara. Tava sendo tocando agora. Você tá de brincanagem comigo, né, velho? Eita, lasqueira. Oi. Ah, não. É troco, é? É. Tipo isso. Eu morri pra... Morri pro meu colega. Ah, faz parte, velho. Faz parte nada. Aqui o sistema é bruto. Ixi. Porra. Agora eu não tô matando mais ninguém, velho. Deixa eu vir pra cá. Aê. Agora sim. Ah, não. Brincadeira, cara. Teve que eu dou umas erradas tão feias. Tipo essa? Sim, tipo essa. Opa. Não, para de me engraçar. Foi mal, hein. Foque não vale. Ah, brincadeira. Ah. Tudo tem um vai e volta, né? Até hoje eu acho que eu ganhei só duas vezes ou três vezes na minha. Uai. Triste. Mas é bom que eu der assim mesmo, velho. É bom que fica difícil que você treina mais. Tem canal no YouTube também? Tem, mas não posto vídeo. Pô, tem que gravar uns vídeos às vezes, velho. É bom. Vamos ser player, não é? Depois vamos fazer uma chamada nós três, você, o Zplayer e a Bia. Bora. Tava jogando com ele hoje. Tava num lag danado, rapaz. Entrei umas sete e pouco. Ele tava aqui no servidor. Tava jogando com ele. A minha é de quinze. Seus ricos. A minha é de cinco, mano. A minha é da GVT. Tava em conta, pelo menos na época que eu assinei. A minha é Oi. Tava vendo? Nossa, cara. Não fala da Oi, não. Pelo amor de Deus. Eu passei raiva. É a hora que minha internet caiu, eu ligo pra lá e xingando também. Quer saber, mano. Lá na minha madrinha é da Oi, rapaz. É dez mega que não equivale nem a dois. Já tive, né, também. Maus tempos. É aquele negócio lá da net lá, que eu acho que é trezentos mega. É trezentos mega, não sei o que, e duzentos jupi, load, eu acho. Que isso, rapaz. Sei lá, é um negócio tipo assim. Pô, e é bom, hein. Mas aí você paga uma taxinha de quinhentos reais por mês. Só isso. Só isso? Você trabalha, né? Não. Eu falo só isso, mas no sentido irônico, tá? Tipo, o quinhentos conto é a minha faculdade, véi, praticamente. Legal. Ah, aqui também. Aqui é quinze. Geralmente eu recebo uns dezessete, dezoito aqui. Eu pago cinco meg e fico com cem megabyte. Ah, muito bom. Pô, depois eu que sou rico, hein. Não, cem kb, quer dizer. Ah, passei o parkour. Se eu passei daquela parte ali, eu passo parkour. Ah, cara, esse parkourzinho aqui eu nunca consegui o plantar. Não! Não! Vixe-maria! Como, mano? Como? Então, se eu passei naquela parte, eu sempre passo parroco, velho. É porque eu não gritei alto, entendeu? Não, cara. É por isso que eu gosto de ser VIP aí. Naquele parkour que não tem nos minigames, eu vou voando. Ah, nossa. Quê? Ai, é. Ô, Bia, você tá louco? Ai, caralho. Parece... Ah, não, velho. Ai, velho. Ai, caralho. Que... Por que loira? Qual a diferença? Pô, loira é mais bonita. Eu acho. Ô, Bia, você é loira. A Bia falou que é feia. Eu duvido. Não, gente. Ela é minha esposa, mano. Ah, é? Pergunta ela pra você ver. Ó. É, que é seriedade. Ó, gente. Seriedade com a morena. Ah, por quê? Racista. Nossa, tem cara que eu conheço aqui na sala? Ah, não, cara. Você tava gravando agora. Carro o quê? Hã? Não vai falar com você, não, velho. Minha noite. Foi a minha esposa. Ah. Daí eu vou jogar a última aqui. Ah, já? Tá cedo. É, eu acordo com seis horas da manhã. Pô, é complicado isso. Ah, não, cara. Porra. Agora eu não entendo uma coisa. Tem nego aqui que é... Joga pirata, né? E tem VIP diamante. É, qual é que eu sou? Porra, o Minecraft mesmo, cara, é 75 reais. O cara gasta 90 pra virar VIP. E não compra a porra do Minecraft, cara. É incrível. Tá bem que o meu eu comprei quando tava com 70 conto o VIP diamante. Oxi. Tem de nada. É que ele fala que o Marcos é homem. Aí ele fala só, Marcos, é... Acabou. É... Obrigado.